A Mãe Nunca sabem o que fazem Só querem a brincadeira Gorota moderna Não vivas por graça Nem tudo adorado na vida que passa Gorota moderna Que então vem chora Não sejas por dentro que és por fora Falam convosco caras Cheias de gestos fingidos Com um cigago na boca Andam por becos perdidos Gostam de andar à nora Falam de amor a brigar Estas garotas de agora Não sabem o verbo amar Gorota moderna Olha que a vida não será eterna Não mandes perdida Gorota moderna Um homem só quer Garota que tenha sabor a mulher Gorota moderna Olha que a vida não será eterna Não mandes perdida Gorota moderna Um homem só quer Garota que tenha sabor a mulher Andam por aí em proadas Estas garotas de agora Com as cinturas delgadas E os joelhos de fora Não sei o que é que trazem Debaixo da cabeleira Nunca sabem o que fazem Só querem a brincadeira Garota moderna Não vivas por graça Nem tudo adorado Na vida que passa Garota moderna Que então vem chora Não sejas por dentro E os joelhos de fora Falam com voz louca Cheias de gestos fingidos Com um cigado na boca Andam por becos perdidos Gostam de andar agora Falam de amor a brincar Estas garotas de agora Não sabem o verbo amar Garota moderna Olha que a vida não será eterna Não mandes perdida Garota moderna Um homem só quer Garota que tenha sabor a mulher Garota moderna Olha que a vida não será eterna Não mandes perdida Garota moderna Um homem só quer Garota que tenha sabor a mulher Garota moderna Garota moderna Olha que a vida não será eterna Não mandes perdida Garota moderna Um homem só quer Garota que tenha sabor a mulher